Em primeiro lugar, acho que vale a pena falar que, num geral, eu sou bastante defensor do que a Marvel faz no cinema. Mesmo filmes que não são unanimidade entre quem acompanha, sei lá, o Médio Ferro 3 ou o primeiro Thor, eu gosto desses filmes. Uns marmanjos bombados rolando na lama, tudo encharcado, e quase metade do filme em plano holandês é uma coisa que eu não vejo a Marvel fazendo de novo tão cedo. E mais, eu adoro esses personagens. Alguma das primeiras coisas que eu li de herói tinham visão e efeito ser escarlate. Sobre ele, inclusive, tem até um vídeo inteiro dedicado aqui no canal, que vai desde umas coisas mais recentes em quadrinhos, até as participações nos filmes, que eu também sempre achei muito daora. Mesmo a Wanda, eu adoro aquela cena dela com o Clint no Era de Outro. Tudo isso é pra dizer que eu chego com extrema boa vontade em WandaVision. Não só o formato de série cabe muito bem a esses dois, como toda a ideia de ir passando pelas décadas da TV americana em cada episódio, eu tô super aberto a tudo isso. A premissa rinde umas imagens super divertidas e fortes também. Eu amo essa, por exemplo, esse casal todo desengonçado tentando desesperadamente compor um retrato de família ideal. Toda a vibe que a série quer passar no começo tá nesse frame. Eu totalmente compro isso. Mas ao mesmo tempo, vamos lá. Eu vi bastante gente comentando que seria numa pegada, dadas as devidas proporções, de tipo Twin Peaks da Marvel, no sentido de ser tanto sobre a idealização da família americana perfeita, quanto sobre TV ao mesmo tempo, as narrativas que sustentam essa idealização. Além da homenagem em si, emular esse jeito de se contar histórias hoje em dia, por si só, sempre vai acabar expondo certas convenções que, bom, ficaram naquela época. É até engraçado hoje em dia. Não seria mentira da minha parte dizer que os três primeiros episódios são os meus preferidos de WandaVision e eles se sustentam em boa parte desse sentimento. Funciona mais no micro do que no macro pra mim. Porque no fim das contas é a partir desse cenário que a série quer sugerir que alguma coisa tá errada. Então coisas estranhas acontecem aqui e ali, uma espécie de ruído nessa encenação, uma interferência, que nunca acontece na linguagem. Vamos voltar pro exemplo Twin Peaks. Vou dizer que mesmo dentro de Twin Peaks, é um pouco diferente quando é o próprio David Lynch dirigindo, por exemplo. Tem outros episódios bons, lógico, mas os que eu mais me diverti assistindo eram sempre os que ele assinava. Isso porque desde coisa mais banal, os personagens conversando no bar, mesmo isso na mão dele parecia, tipo, um pouquinho mais fora do lugar. Seja forçando a trilha dramática a um lugar acima de onde seria, seja estimulando as atuações um pouquinho mais pro romântico, montando aquilo de um jeito um pouquinho mais brega, pronto, o formato já tava exposto ao ridículo. Tanto quanto a trama e a cavando fundo no lado podre dessa idealização de interior americano. Da TV em WandaVision, não acho que sobra muito além da celebração mesmo. Digo, é legal se aproveitar desses cenários, mas quase tudo fora do lugar é uma consequência ou de serem um robô e uma feiticeira, ou de realmente as coisas estarem erradas de fato, tipo, a mulher travando lá no primeiro episódio ou o helicóptero colorido no segundo. Não é que esse jeito de contar histórias tá errado, eles só que não deviam estar ali. Tem uma diferencinha nisso. Por isso que eu digo que WandaVision ainda tem mais a ver com as coisas anteriores que a Marvel fez no cinema do que com as séries que homenageia, dessas o diretor só se aproveita dos ornamentos mais superficiais, a risada de fundo, o enquadramento, as cores, a luz, a profundidade de câmera, por aí vai. Tipo essa montagem de falso documentário, os zooms que marcaram muito umas coisas feitas no começo anos 2000, em The Office, por exemplo, é uma coisa mó invasiva, meio exagerada mesmo. Tem um sarcasmo, uma falta de pudor quando rola. Aqui é a coisa mais inofensiva do mundo só pra dizer que essa é a inspiração. Eu sei que isso pode ser o pedido demais da série, mas a pulga definitiva atrás da orelha apareceu nessa pergunta. Ele foi morto por Ultron, não é? Foi nessa hora que eu pensei, hum, eles pisaram num lugar complicado agora. Eu chego lá. Antes eu quero falar do quarto episódio, o tal Interrompemos Esse Programa. Uma coisa que eu fui percebendo enquanto assistia WandaVision é que quanto mais perto a referência chegava dos dias atuais, mais a série deixava escapar o quanto não era tão criativa assim em comparação com as coisas contemporâneas a ela. Pega esse quarto episódio, são as mesmas panorâmicas, os mesmos personagem fala, corta, personagem fala, a mesma paleta de cor desinteressante, nada é inspirado aqui, nenhum plano é memorável, pura montagem de cinema americano blockbuster, do mais genérico possível. Mas como eu queria que esse fosse o maior dos problemas? É impressionante o nível de obsessão que a série a partir daqui vai ter de explicar cada mínimo detalhe. E não é só dar informação suficiente pra gente entender, é mostrar, reproduzir absolutamente tudo de estranho que apareceu nos episódios anteriores. Como a Mônica entrou lá, como o helicóptero entrou lá, como ele ficou daquele jeito, como o cara saiu do esgoto, a interferência no rádio, são coisas que no momento que nos mostram que existe esse outro cenário fora do domo, caralho, eu sou capaz de deduzir algumas coisas. Deixa algum espaço pra abstração. Eu já sei que eles estavam tentando descomunicar, tem até o símbolo da espada no uniforme do cara. Deixa a parada acontecer, mas não. Tem que mostrar tudo. Tem que ser tudo tão literal, até o porquê da gente estar assistindo aquilo como uma série. Mas isso eu volto mais tarde. Inclusive esse lance do enquadramento vira uma zona nesse episódio. Fica indo e voltando da screen, tipo, vocês que criaram as regras, não zoa elas antes da hora. Mas, é, agora vai ficar alternando entre dentro e fora do domo, foda-se a unidade, e ali eles vão aproveitar como recanto máximo do didatismo que a série pode alcançar. Sério, eu detestei esse quarto episódio, e tudo que parte dele daqui pra frente são minhas partes menos preferidas de Vandavision. E se não bastasse ficar escrevendo teoria de fã que eles obviamente previram que ia acontecer numa lousa, tem esse diálogo aqui que eu acho hilário também. Que, obviamente, não significa nada pra quem não assistiu Vingadores ou pra qualquer arco dramático que tava rolando. Pura masturbação pra fã. É o que eu falei, às vezes a sensação é de que a única referência real dessa série, além do filtro nostálgico, é a própria Marvel, toda escrita em cima do que o fã pensa e vai discutir sobre. E não é que isso é só uma piscadinha pra quem acompanha os outros filmes, isso literalmente atravessa a construção dramática da série. Um ótimo exemplo disso pra mim é o final do quinto episódio. Esse é um momento que funciona tanto dentro quanto fora da série. O irmão dela voltar, tanto quanto o Ivan Peters fazendo Pietro, seria o corte perfeito pra se acabar um episódio, mas aí tem isso aqui. Meu Deus, WandaVision, me deixa sentir a cena, por favor. Eu sou capaz de ter minha própria reação do negócio. Mas não, tem que ter esse maldito corte ditando o que tá acontecendo. Aliás, pra quem achava idiota o jeito que o Pietro morreu em Vingadores, a Rambo imobilizando ele no último episódio é no mínimo... Tanto faz. Outra hora que essa necessidade de explicação barra de datismo de referência atravessa a narrativa é no principal flashback da história, quando vai mostrar o passado da Wanda. Ingenuidade da minha parte, eu sei, mas quando o pai chegou com a mala cheia de série, eu tive esperanças reais de que aquilo fosse o máximo que eles iam nos mostrar do porquê ela tá simulando a realidade dessa forma e tal. Mas mais uma vez, não. O momento que era pra ser um dos mais bonitos e cheio de ternura, a lembrança máxima daquele único momento de felicidade genuína e completa do lado da família, antes de toda a tragédia, na série eles ficam esfregando na nossa cara. Tá vendo? Tá vendo ela assistindo essa série aqui? Tá vendo que ela é igualzinha aos primeiros episódios? Ó, vem daqui, ó, essa é a referência. Mais do que o peso do drama, é sobre explicar a referência. Já seria uma cena bastante genérica de qualquer jeito, mas isso aqui só mostra quais são as prioridades da série. E só abrindo outro parêntese aqui, queria dizer que a Wanda e o Pietro tinham todos os motivos do mundo pra se radicalizarem em Sokovia, mas aí o que seria a organização anti-imperialista na série é a Hydra. Tipo, que são os nazistas da Marvel, ou seja, automaticamente errados. Senti um pouquinho de mal-caratismo liberal aí. Mas voltando, o que eu acho bizarro é que ao mesmo tempo em que ela trata quem tá assistindo de um jeito super bobo, sempre desenhando tudo, a série também quer ser muito levada a sério. Ela vai mudar de uniforme mais pro fim, mais parecido com os quadrinhos, mas sabe aquele uniforme colorido mesmo? Aquele quadrinho demais pra uma história dramática de verdade na tela? Esse só aparece com a permissão da festa de Halloween pra se vestir de um jeito ridículo. Mas falando em caracterização, beleza, eu não detesto tudo na série. A Agnes mesmo, aquele finalzinho de sexto episódio, eu acho que ela tá super se divertindo no personagem. Fácil a atriz que melhor entregou o tom que precisava ali. Mesmo que mais no final já ache que ela vira uma sequência de frases de efeito também, igual a Darcy, que chega divertidinha, mas no final, como só aparece pra fazer piadinha, já tava enchendo o saco também. E se a Elizabeth Olsen que gosto bastante, eu senti meio que no piloto automático, sempre que queria dar peso, indo pra uma voz grossa ou sussurrada, o Paul Bettany eu acho que não se leva totalmente a sério também. O choque entre o jeitão formal e tudo sendo meio absurdo na volta dele, seguido ele interpreta com uma leveza que faz bem pra série. Eu genuinamente embarquei em vários momentos, principalmente dele. Mas eu não gosto das crianças. Não tem nenhum motivo especial, só acho elas com cara de bundinha demais pra essa coisa de nossa, tô sentindo uma energia, blá blá blá. Caguei pras crianças. Mas elas são referências, é o Icano, o futuro da Marvel. É um pouco do porquê a Monica Rambeau é uma das personagens mais problemáticas pra mim também. Eu gosto da atriz e acho que ela tá real investida, mas é uma das coisas ali que eu mais sinto que estão principalmente em função da grande continuidade Marvel. Ela ter ganhado poderes não tem consequência nenhuma ali dentro, mas agora é mais uma potencial super heroína pra aparecer no futuro. Lógico que ela é mil vezes melhor do que esse outro maluco contra a cena com ela em umas partes. Um personagem desse em pleno 2021 é o máximo da preguiça. O ator tá completamente caricato e obviamente um vilão, mas a série nunca acha isso idiota, nunca acha ridículo. Quer mesmo nos convencer da seriedade e do peso da fala desse cara. Eu fico imaginando o que aconteceria se um material desses caísse na mão de uma diretora como a Anna Biller, por exemplo. A Bruxa do Amor dela tem esse mesmo tipo de personagem masculino parrudo e toda apropriação dos clichês e linguagem alheia, mas no fim transforma num negócio tão dela, numa lupa que se engaja totalmente nesses tótens, ao mesmo tempo que não consegue levar nenhum deles a sério. Não é super alternativo, é tão reconhecível quanto eles gostariam que o WandaVision fosse, mas a Marvel não deixaria isso acontecer. É o que mais me deixa com o pé atrás nisso tudo. Sinto que nessa necessidade de expandir, de fazer parte do universo que eles construíram, cada vez menos o autor, as pessoas mesmo por trás do que a gente tá assistindo, vão ter voz. Se alguém chegasse pra mim agora e me dissesse que esse tal de Matt Sheckman, que dirigiu o WandaVision, é um robô, ou que ele sequer existe, é só um grupo de 40 pessoas contratadas, não pra serem criativas, mas pra seguir o protocolo, eu nem um pouco me surpreenderia. No que eu conheço dele nessa série, seria impossível identificar um outro trabalho do diretor se eu assistisse. Não tem nada que eu possa dizer, tipo, opa, isso é a cara do Matt Sheckman, que eu provavelmente tô pronunciando errado também, sei lá. Mais sobre quem assiste, desde a produção, do que sobre quem faz. Por isso que eu posso não compartilhar esse sentimento, mas completamente entendo quem se decepcionou com o final não entregando tudo que as teoria estavam sugerindo. É mais sobre isso mesmo, afinal, sobre descobrir o que vai acontecer depois, o que mais vem por aí, quanto mais melhor. Ou sobre autorreferência do que já aconteceu, tipo, hype demais falar do Thanos, saca? Raramente é sobre o que tá acontecendo, ali, na tela, sobre o que tá sendo filmado. Nunca que só assistir essa série vai ser o suficiente. E não me entendam mal, eu também tava lá assistindo toda semana, a gente sempre confia que vai valer a pena no final, eu adoro tudo isso, mas se de um lado eu não me diverti tanto assim dessa vez, eu também não sei se eu fiquei tão ansioso pro futuro. Pra uma Marvel, supostamente tentando ser diferente dessa vez, tem uma boa dose de conflito resolvido com bola de poder, boneco voando sem peso nenhum, personagem batendo na versão do mal dele e uns efeitos de qualidade bem duvidosa que é ali. Mesmo que finge não ser, cada vez mais inspirado nela mesma, talvez fosse isso que já me incomodava lá nos primeiros episódios de Wandavision. Que todos aqueles floreios, que queriam tanto me convencer de que eram desajustados, sem nunca se permitir ser tão estranho assim, caminhassem na direção do mesmo raio de energia apontado pro céu, só que de outra cor dessa vez. Meu nome é Henrique, pra quem tiver curiosidade, na onda da série saiu por aqui uma edição bem caprichada do Visão e da Feiticeira, tem uma primeira história que eu acho bem divertidinha, e uma segunda que engaja forte no drama, e seja num tom mais ingênuo ou num mais trágico, eu acho bastante sincero. É onde eles se casam e a Wanda e o Pietro ficam sabendo quem é o pai deles. Link aqui embaixo na descrição, porque comprando pelo nosso link vocês ajudam a gente, ou no comentário fixado eu sempre coloco nos dois. Curte, comenta, compartilha, se inscreve se é novo aqui, e até! Curte, comenta, compartilha,